Olá, tudo bem? Hoje no tema Arte e Cultura iremos abordar a dança. Mas os surdos gostam de dançar e curtir música? Ou preferem conversar em libras e se expressar através da arte literária? Como articular essas esferas culturais? No programa de hoje conheceremos um doutorando surdo que estuda sobre essa temática. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre arte e eu vou apresentar algumas pessoas surdas e a produção cultural relacionada à arte. Vou entrevistar alguma dessas pessoas. Eu quero que vocês assistam, porque vai ser muito legal, muito diferente. Aproveitem e curtam o canal, porque vai ser tudo muito lindo. Bem-vindos! E aí A CIDADE NO BRASIL Dança e Cultura Surda Nasci em São Luís do Maranhão e com 24 anos me mudei para o Rio de Janeiro. Lá eu encontrei o mundo surdo à língua de sinais. Qual é o teu nome? Cláudio Mourão. Sinal é esse. Todo mundo me chama de Cacau. Ah tá, mas por que Cacau? Sei lá. É por causa do chocolate? Minha família me chama de Cacau, mas na verdade não sei porquê. Cacau. Eu cresci e esqueci de perguntar por que Cacau. Teu dom é a dança? Dom? Antigamente eu não sentia a dança como o dos surdos. Mas antes de falar sobre isso, eu tinha forte influência ouvinte, minha família. Na gravidez, por exemplo, quando a mulher é engravida, todas as informações são assimiladas pelo bebê. A irritação, raiva, tudo pode ser transferido para o bebê. Quando eu estudei isso na educação física, fui perguntar para meus pais se quando eles dançavam, minha mãe já estava grávida. Ela me disse que sim. Então, quando minha mãe dançava, eu estava absorvendo tudo sobre a dança. Eu fui me apaixonando. Isso ficou muito intenso em mim. Com o tempo, fui encontrando os surdos e me afastando da dança. Ah, então a tua família te influenciou a dançar? Na verdade, a gravidez influenciou. Ah, já antes de nascer? Sim, antes de nascer. Eu estava absorvendo tudo já na barriga da minha mãe. A minha mãe estava desconfiada da minha surdez, pensou, deve ser surdo, não fala oralmente, mas com 4 anos já sabe dançar, é ouvinte. Então, continuei dançando e já com 5 anos foi descoberta a minha surdez. Então, eu soube que você gosta de literatura, fez mestrado, mas como foi a escolha pela literatura? Antes disso, há muito tempo, o único surdo que atuava no teatro era o Nelson Pimenta e eu dançava com os ouvintes. Acabamos nos aproximando e o Nelson me contava sobre teatro, poesia, coisas que eu não conhecia sobre literatura. Aquilo foi me motivando, me trazendo ideias e eu acabei entrando no mestrado nessa área. A professora Lodenir me ensinou muito, mas não foi somente ela. No Letras Libras, também havia uma disciplina sobre literatura surda que foi onde ficou clara a minha escolha. A partir de todas as contribuições, surgiu o desejo pelo mestrado. Tudo o que eu aprendi com a comunidade surda, todas essas experiências, me trouxeram inspiração para, primeiramente, o livro As Luvas Mágicas do Papai Noel, juntamente com minha amiga Alessandra Klein. Ela teve a ideia. Fizemos uma parceria e ela fez alguns ajustes no livro que encaixaram com a literatura surda. Foi um bom aprendizado. Com essa parceria, tive outras ideias, pesquisei muito para criar livros para ser utilizados como literatura surda. Nada foi inventado. Na verdade, a comunidade surda me inspirou a criar esses trabalhos. Ainda tenho três ou quatro trabalhos guardados esperando o momento certo para divulgar. Nós estávamos falando sobre dança, mas agora você está envolvido com a literatura. Você vai dar um tempo com a dança para continuar a literatura, é isso? Sim, a dança não é do meu mundo. Antes, eu curtia muito, achava que o surdo podia dançar, mas, na verdade, o surdo não pertence àquele mundo. Ele tem o direito de gostar, ok? Só que ele não pertence àquela realidade. Por exemplo, para o ouvinte, ele dança, usa a oralidade, canta. O ouvinte gosta da sonoridade musical e consegue se aproveitar disso para conversar. O surdo não conversa enquanto dança. O ouvinte está dançando, está ouvindo a música, conversando com as pessoas, tudo ao mesmo tempo. Para os surdos, não é assim, não funciona dessa maneira. A sonoridade não tem o mesmo impacto. Com isso, senti que estava me afastando da dança. Virou um hobby para mim. Eu gosto de dançar, mas não é o meu mundo. Eu gosto mais da língua de sinais, as piadas, a poesia. Isso me emociona. O ouvinte, quando está entre os surdos, como é? O ouvinte não fica confortável naquele mundo. Parece que está forçado, enquanto os surdos choram de rir com as piadas. É da mesma maneira que a dança funciona para mim. Você gosta de música? Como é isso para você? É uma boa pergunta. Eu gosto de reggae, mas o reggae do Maranhão, porque eu nasci lá e esse estilo me traz um sentimento nostálgico, porque é uma dança mais juntinho. Os brasileiros pensam que o reggae é dançado somente de uma maneira, mas não é a única. No Maranhão, há uma mistura cultural. Lá dançamos mais agarradinhos. Por exemplo, se você tem uma festa ou um festival, você se sente empolgado, sente vontade de estar lá, se sente prazer em dançar? Antes, quando eu não convivia com os surdos, tinha muito prazer em estar nesses lugares dançando. À medida que eu passei a ter convívio com os surdos, a dança foi perdendo o sentido. Se eu não tenho nenhum compromisso, estou sem nada para fazer, relaxado, convido minha namorada, combinamos e vamos. Sorte que ela gosta de dançar e é surda também. Então, dançamos. Acho que a gente combina. Ficamos conversando em libras, enquanto observamos os outros dançando, e quando minha namorada e eu vamos para a pista, todos ficam admirados, pois dançamos muito bem. Mas é só isso. O prazer que eu tinha com a dança não existe mais. Agora gosto de sinalizar, amo minhas mãos, se comunicando em libras. Ok. Você disse que vai continuar com a literatura e eu te pergunto. Qual será o futuro? O que você pretende com a literatura? No futuro, é importante que existam mais pesquisas na área de literatura surda. Eu quero ver mais surdos trabalhando com poesia. Quero ajudar a criar DVDs para divulgar o trabalho deles. Aconteceu de eu ser um surdo que conseguiu certa notoriedade, conseguir promover a literatura surda. Eu não quero ser o único. Por isso, pretendo ajudar essas pessoas para que sejam reconhecidas, que o trabalho delas seja publicado, registrado e que o governo reconheça esse material feito no Brasil. Pelo YouTube, isso se perde, não há comprovação. Com o DVD isso é possível. Na literatura surda, os registros são feitos através de vídeos. Seria impossível fazer o registro em língua portuguesa ou escrita de sinais. É bem diferente, bem diferente. Na língua de sinais, a emoção que se quer passar muda completamente quando o estilo é outro. Ao tentar registrar esse estilo, em que a emoção é demonstrada em língua de sinais, num registro escrito, isso se perde. Isso, em qualquer língua, por exemplo, do inglês para o português, a tradução perde a originalidade, perde a essência. Os tradutores e linguistas sabem bem como é isso. É melhor haver um registro em vídeo, em língua de sinais. A escrita da língua portuguesa também é positiva quando anexada ao DVD. Começou com a produção através de vídeos, depois o material publicado e o DVD, que é muito mais viável. Podemos pensar se utilizarmos ou não legendas nesse material. Bom, muito obrigada pela entrevista. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Parabéns pelo projeto Curta Libras. Curta Libras, vamos divulgar! Quantas informações interessantes sobre literatura. Você já leu ou assistiu vídeos em Libras que abordem a questão literária e cultural e o chamado mundo surdo? Para conhecer mais sobre o assunto, acompanhe o Curta Libras. Vamos aprender Libras? Olá! Tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu o Curta Libras? Gostou? Agora, eu vou ensinar 5 sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? Literatura Dança Cultura Identidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto